Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, eu vou xingar, eu vou dar a minha opinião, eu vou falar o que eu tô pensando mesmo. Que mancada é essa de estarem falando e cogitando que vai vir só no Japão? Não, porque se for só no Japão o pacote da Urban Tracker, vai ser uma mancada gigantesca com a gente. Traz no global também esse pacote, pô. Por que só lá? Os caras melhor que a gente? Todo mundo é igual. Até porque o pacote, que eu saiba, ele não é de graça. É pago, né? Eles não estão fazendo um favor de trazer um pacote pra gente. Porque a gente tá pagando por isso. Quem quiser o pacote tem que comprar. Uma coisa é um evento grátis. É grátis. Outra coisa é um pacote. Pacote é pago. A gente paga por isso. Então eles têm que trazer no global também. A gente tá pagando, não tá pedindo. Sabe? Que nem muita gente quer esse pacote. Sabe por quê? Que as pessoas querem esse pacote? Porque muita gente não tem condições de ter comprado o passe de batalha pra ter ganhado a rastreadora urbana. Então a galera tava juntando um dinheirinho no suor pra conseguir comprar ela exatamente agora que ia vir em pacote. Sabe? Porque as coisas não é fácil. A gente vive num país que aqui não é Alice no País das Maravilhas. Onde a gente vive é difícil. A gente vende o almoço pra pagar a janta. Depois a gente pensa gastar no jogo. E aí a hora que vai vir um pacote legal os cara querem deixar só pro Japão tomara que venha pra todo mundo. Porque senão eu vou lá xingar no Reddit. Sabe? Porque, pô, isso daí é mancada. Todo mundo tem o direito de ter esse pacote. Eu e o Gitz a gente tá pensando em fazer sorteio desse pacote se vier. Pra poder ajudar a galera que não tem. Porque a gente sabe que muita gente não tem condição. É pra isso que eu e o Gitz faz sorteio. Pra ajudar a galera que não tem. Pra ajudar a galera que não tem condições. Por isso que a gente tenta ajudar o máximo que pode. Porque a gente sabe como as coisas é difícil. É difícil pra gente. É difícil pra todo mundo. Tem muito pai de família que ele vai sempre escolher colocar comida na mesa do que gastar num jogo. A gente vive num país que as coisas são difíceis, gente. Tudo aqui é caro no Brasil. Nada é barato. Vende almoço pra pagar janta. O jogo não é diferente. Pô, traz o pacote pra todo mundo. Dá uma chance da gente fazer um sorteio e ajudar a galera que não tem. Dá uma chance da galera que não conseguiu comprar o passe tentar comprar ela. Ou então tentar juntar um dinheirinho pra pegar. Mas dá uma oportunidade pra gente que é no global. Sabe? Isso eu acho uma tremenda mancada. O nosso dinheiro vale menos do que o deles? Que eu saiba não. O nosso dinheiro tem tanto valor quanto o de qualquer país. A gente que é brasileiro o nosso dinheiro tem tanto valor quanto o de qualquer pessoa no mundo. Porque dinheiro é dinheiro. Tem valor em qualquer lugar do mundo. Não importa a moeda que a gente tenha. Tem valor. Então, poxa. Sabe? O que que custa? Vamos torcer pra que realmente venha no global. Porque se o não vier vai ser uma mancada enorme com todo mundo. Eu fico estressado. Eu sei que tem gente que não gosta. Ah, o Zika só xinga o jogo. Ah, o Zika só desce a boca no jogo. Não é que eu só desço a boca. É que eu não aceito tudo. Quando a pessoa não aceita tudo ela dá a opinião dela. Entendeu? Então eu sempre vou dar a minha opinião. É a minha opinião, gente. Eu acho isso uma mancada com todo mundo. Eu sei que tem gente que vai falar não, o Zika tá errado. Mas é a minha opinião, gente. Todo mundo tem direito a dar a sua opinião. A minha opinião é que tem que todo mundo poder ter acesso a esse pacote. Pra quem tiver condições poder comprar. E quem não tiver condições pelo menos tenta um sorteio com a galera que vai tentar ajudar pra tentar ganhar. Sabe? Então não é que eu gosto de xingar o COD mas tem coisa que é mancada. Sabe? Tem coisa que é mancada. É igual o goste grátis. Ah, o goste grátis. Vai falar no goste de novo. Não é que eu vou falar no goste de novo. Mas quem é que não queria um goste grátis? Só eu? Todo mundo queria. Por que a Garena ganhou dois gostes? Um furtivo e um plasma grátis e a gente nenhum? É justo? Não, né? A gente também merecia um goste. Não merecia? A gente joga também igual eles. Gera lucro pra empresa? Igual qualquer lugar do mundo. Por que não vê um pacote desse pra todo mundo? Sabe? Então vamos torcer pra que venha no global porque se não vier vai ser uma mancada gigantesca. Desculpa se eu fico estressado com essas coisas ou dou a minha opinião. Eu sei que tem gente que não gosta mas galera todo mundo tem direito à sua opinião. A gente vive num país livre. Todo mundo tem direito à sua opinião e todo mundo tem que respeitar a opinião do próximo. A minha opinião é que isso é uma mancada. Que tem que vir pra todo mundo. pelo menos ter oportunidade de ter essa personagem. Vamos torcer pra que venha que todo mundo possa ter. E se vier o pacote e o Gits a gente vai tentar fazer sorteio pra ajudar a galera que ainda não tem. E a gente sempre tenta ajudar. A gente sempre tenta fazer a nossa parte. Como ser humano e como brasileiro. Então vamos torcer pra que venha porque se não vier a gente olha vai ser uma mancada como várias aí que já teve né. Não custa nada. Vamos torcer pra que venha. Então galera desculpa se eu fico estressado às vezes com isso que eu falo dessa forma mas é mais um desabafo. Sabe? É igual eu falar que o Battle Royale lá dos Zombies não ficou legal. Não é que eu tô xingando mas podia ter ficado melhor é a minha opinião. O Battle Royale a gente entrou lá pensando o quê? Que ia ficar de noite né. Chegar lá tá de dia. É só um ponto ou outro do mapa que tá noite. A gente pensou que ia ter uma horda de zumbi. Chegar lá tem dois zumbi correndo. Todo mundo esperou mais do Battle Royale à noite. Não fui só eu. Quem é que não esperou muito mais do Battle Royale à noite? Quem é que não queria muito mais? Quem não queria os zombies de volta? Entendeu gente? Então é peço que vocês entendam meu ponto de vista minha opinião. eu sempre tento ajudar em tudo que eu posso gente. Eu faço sorteio pra ajudar a galera que não tem. Tento trazer o vazamento o mais rápido possível. Tento ajudar em tudo que eu posso. Mas tem coisas que eu acabo me revoltando e aí eu acabo dando a minha opinião. Sabe? Porque eu acabo não me segurando. Eu não tô fazendo isso por visualização. Visualização eu ganho graças à ajuda de vocês tentando fazer o melhor conteúdo possível que eu posso. Eu não preciso xingar pra isso. Pra isso pra ganhar visualização eu tento fazer o melhor que eu posso. Então eu não faço ah o Zika faz pra ganhar visualização. Claro que não. Pra isso eu tento sempre ser o mais rápido possível no vazamento e manter a galera informada. Quando eu xingo não é porque eu gosto ou porque eu quero visualização. É porque eu quero um jogo mais justo pra todo mundo. Por que quem não quer um jogo mais justo? Na verdade. assim como existe eu aqui no Brasil lá também tem o Eiferg. O Eiferg fica revoltado lá fora quando vê umas indignações e o Eiferg fala. Só que ninguém fala do Eiferg, né? Ah, o Eiferg xingou o jogo porque ele é grande, né? Quando a gente é pequeno é diferente. Existe preconceito. Quando você é grande ninguém liga de você xingar. Mas quando você é pequeno tem preconceito, gente. Então deixa no comentário o que vocês acharam disso, tá? Vamos torcer pra que venha. Ótima tarde pra todo mundo e tamo junto, galera.